Ela diz que eu não penso, beijos só penso em sexo Todo tatuado de pensar que é bandido No baile ele pira com o marrom de fogo ardido Balão na orelha, água de ouro, macio Na massa só foda, eu só penso em dinheiro Se quiser transar, pode brotar sem avisar Passei no JN, deixei a régua no cabelo Bolto tem barulho, papo não tem 20k Mas enquanto eu assisto, quero ser hiro Todo vagabundo, pode ter um like a nerd Fumo baseado, maladei um 5-7 Adianta de nada, minha mãe chama pro R Sempre vai ter medo pra falar isso e aquilo Se estender a mão, primeiro a chamar de amigo Pode ficar calmo que tu não cola comigo Cada um pro teu lado, a cabeça passa batida Ela diz que eu não presto, beijos só penso em sexo Todo tatuado de pensar que é bandido No baile ele pira com o marrom de fogo ardido Balão na orelha, água de ouro, macio Cara do fundo da mesa, tua muda, tua vida Levanta, teu enganjamento, melhora tua autoestima Vai ser sempre vista como mulher de artista Vou te apresentar um novo padrão de vida Passei no meu pescoço, te cega Todo mal olhado, não pega na tropa Jeep com banco de couro, corola Ela senta com a cintura de mola Ela diz que eu não presto, beijos só penso em sexo Todo tatuado de pensar que é bandido No baile ele pira com o marrom de fogo ardido Balão na orelha, água de ouro, macio Olá gente, uau gente Baile, beijo, beijo, beijo ee... Bye tocar, bye Baile... I у Bye